Conselho da Bruxa Leve isso para a sua vida Beba água da fonte onde os cavalos bebem Um cavalo nunca vai beber água ruim Estenda sua cama onde o gato dorme Coma a fruta que tenha sido tocada por uma larva Naturalmente, colhe o cogumelo em que os insetos pouzem Plante a árvore onde uma marmota cavoque Construa sua casa onde a cobra fica para se aquecer Cabe seu poço onde os pássaros se protegem do calor Durma e desperte nas mesmas horas que os pássaros os fazem Você colherá todos os dias grão dourados Como a mais verde, você terá pernas fortes e um coração resistente Como os seres da floresta Nade com frequência E você sentirá na terra como peixe na água Olhe para o céu quantas vezes for possível E seus pensamentos se tornarão leves e claros Confie nas pessoas que os cachorros pulam Dê felicidade Fique calado o bastante Fale pouco E o silêncio entrará no seu coração E seu espírito será calmo e cheio de paz São Serafim de Sarove A natureza está falando com você Música Música Música